Nesta manhã de quinta-feira, por volta das 11h30, policiais civis do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Ariquemes, junto com policiais do sétimo BPM aqui de Ariquemes, acabaram entrando em confronto durante a captura e prisão de um assaltante já bastante conhecido da polícia. Trata-se de Lucas dos Santos Bastos, com inúmeras passagens policiais. Recentemente, a organização, o grupo criminoso que o Lucas compunha, acabou entrando em confronto com a polícia militar. Inclusive, três de seus comparsas foram a óbitos. E hoje, durante a prisão do Lucas, ele, que também estava armado com uma pistola, com um revólver, acabou resistindo à prisão, inclusive invadindo a residência de pessoas inocentes, moradores ali do setor 9, adentrou em um veículo desses moradores, engatou a marcha reta e entrou a atropelar os policiais e, inclusive, não obedeceu às inúmeras ordens de que largasse a arma, de que não resistisse à prisão. Ainda assim, Lucas tentou enfrentar a força policial, não restando outra alternativa aos policiais, a não ser efetuar os disparos. Então, a Polícia Civil, através da delegacia regional, já estourou o devido procedimento, as perícias já foram realizadas e, agora, o inquérito, que é normal nesse caso, morte decorrente de intervenção policial, irá ter o seu trâmite regular e, conforme o que tudo aparenta, inclusive, depoimentos das testemunhas dessa residência corroboram a aversão apresentada pelos policiais de que Lucas resistiu à prisão. Então, infelizmente, mais um indivíduo que resiste à ordem policial, enfrenta o Estado, enfrenta a lei e acabou indo a óbito. Mais uma ação da Polícia Civil que deixa a cidade um pouco mais segura. Tá bom. Não gravou.